E aí estilo do funk, as mina não aguentam não caralho Deve tá ouvindo isso aí tudo mijando guarará, não tô te entendendo Ela tava estressada, tava querendo dançar Se esse é o problema, o Dudu vai te ajudar Que é a nova Dudu, tu junto com o DJ WM Que quando solta do grave, a porra do baile treme Então menina, vai Vai sentando, sentando, sentando devagarinho Vai sentando, sentando, sentando devagarinho Vai sentando, sentando, sentando devagarinho As que não tem habilidade se apoia no joelhinho Vai sentando, sentando devagarinho Ela tava estressada, tava querendo dançar Se esse é o problema, o Dudu vai te ajudar Que é a nova Dudu, tu junto com o DJ WM Que quando solta do grave, a porra do baile treme Então menina, vai Vai sentando, sentando, sentando devagarinho Vai sentando, sentando, sentando devagarinho Vai sentando, sentando, sentando devagarinho As que não tem habilidade se apoia no joelhinho Sentando, 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 sentando devagarinho Vem, 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 vem Vem, vem, vem Transcrição e Legendas Pedro Negri